No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu venho trazer imagens do jogo de Corinthians e Grêmio. Ontem eu vim trazer esse mesmo vídeo, alguns devem ter visto, mas eu resolvi excluir porque faltou algumas imagens pra eu colocar neste vídeo. E que agora estão completas. Agora o vídeo está completo. Gurizada, vai passar pra vocês aí algumas imagens que são lamentáveis, lamentáveis hoje no futebol e que por mais uma vez não acontece nada, né? Em referência aí ao Corinthians. Quando é com o Grêmio, é punição de todas as formas possíveis e estampado na mídia e o Grêmio é sempre o culpado. Mas antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que nesta reta final do Brasileirão, onde a gente tem que acompanhar a tabela, ver as notícias de tudo que está rolando, a OneFootball cobre 100% isso. Está sempre te informando. Eu sempre vejo tudo pela OneFootball. Fazer as simulações, vendo como é que está a tabela, acompanhando os jogos que estão acontecendo e tudo mais. A OneFootball é o melhor aplicativo pra isso, tá? Então baixa agora que a OneFootball está de graça, tanto pro iPhone como também pro Android, gurizada. Então baixa aí no teu celular que vai funcionar. Pode ser aí pelo QR Code, botando a câmera do teu celular aqui na tela, ou então pelo link que está na descrição. Beleza? Bora pro vídeo então, que tem coisa muito importante pra se falar agora. Vamos começar então, gurizada, pela parte que mais... eu acho que é a mais perigosa, digamos assim. Eu vou botar na tela aqui pra vocês uma imagem do jogo de ontem, de ontem não, de antes de ontem, de Corinthians e Grêmio. O que que é essa imagem? O que que aconteceu? Essa imagem, gurizada, nada mais é que a torcida do Corinthians tocando o sinalizador durante o jogo, coisa que não pode, já não pode entrar com o sinalizador, né? Já não é permitido entrar com o sinalizador dentro do jogo, mas a torcida do Corinthians, além de estar com o sinalizador, além disso, tocou na torcida do Grêmio. Lembra o que aconteceu lá no passado com a torcida do Corinthians? Com o nome aí, Kevin Espada? Então, mano, aconteceu, cara, contra o Grêmio agora, um sinalizador indo em direção aí à torcida do Grêmio. Cara, lamentável, deprimente e também muito decepcionante a ninguém fazer nada sobre isso, né? STJD, vamos acordar? Vamos acordar? Não é só o Grêmio que existe, tá? Tem outros clubes aí, tem torcidas que fazem coisas às vezes muito piores. Ah, mas a torcida do Grêmio é racista, cara, teve um caso. Ah, tem músicas racistas, cara. As músicas que falam que é de racismo, eu não quero nem entrar no mérito, mas não se é cantada há anos. Não quero nem entrar no mérito de, ah, se é racista ou não é. Cara, na dúvida, já foi tirado, já foi tirado essas músicas. E o Grêmio continua sendo estampado como um time racista, torcida racista. E agora, mais uma coisa da torcida do Corinthians é o grito da torcida para não só os gremistas, mas para todo o povo gaúcho, né? Gritando aí, gaúcho veado. Isso mesmo, cara, a torcida do Corinthians falando aí, dando cânticos homofóbicos. E, mais uma vez, nada acontece. Pelo menos até então, né? Até o dia de hoje, dia 7 de dezembro. Esperamos que as providências sejam tomadas. Quero que esse vídeo chegue, cara, no maior número de pessoas possíveis. Quero que vá para a mídia. Eu sei que vai chegar, eu sei que já tem gente compartilhando. Mas eu quero ver, mano. Eu quero ver se vai ter alguma punição. Fora isso também, cara, olha só, né? Tem também as imagens da fumaceira que aconteceu no jogo, que está mostrando aí na tela também. A fumaceira criada aí pela torcida do Corinthians, pelos seus sinalizadores. Ué, ué, a torcida do Corinthians pode? Porque quando é as outras torcidas, é punição, é multa. Mas e aí, para o Corinthians estar liberado? Explica aí, CBF. Explica aí, STJD. A gente tem que entender o que pode e o que não pode. Para uma torcida, é uma punição? Para outra, é outra? Ou nenhuma? É inadmissível isso acontecer, cara. É inadmissível. A gente só quer entender. A gente quer justiça, a gente quer direitos iguais, cara. É só isso. Não é choro. Ai, que ponto, que ponto. Não quero pontos, velho. O jogo foi jogado, pronto. Quero saber da parte da torcida. Quero saber punição para as torcidas, para os clubes. Para os outros clubes que sempre acontecem coisas parecidas com as do Grêmio. Às vezes até pior. E não acontece nada. Daí do Grêmio entra a meia dúzia e quebra um VAR. Daí o Grêmio fica dez partidas sem jogar, sem torcida. Múter 100 mil. E aí? E aí? Para o Grêmio é uma coisa? Para o Corinthians é outra? No caso lá, que foi uma meia dúzia também que gritou para o Aranha, lá atrás da Copa do Brasil, chamando de macaco e tudo mais. Aquela meia dúzia. Que foram identificados, foram punidos. A torcida... O Grêmio foi punido, né? Eliminado da Copa do Brasil. Mas e aí o Corinthians? Agora, com quem é o Tomofóbico? Pode? Aí pode. Daí é tranquilo. Daí tá liberado. Não ganha nenhuma multinha. Nada. Só queremos justiça. Direitos iguais. E aí a STJD vai se mexer ou vai fingir que não aconteceu? Curzada, o vídeo vai ficando por aqui. Quem, mano, puder, deixa o teu like. Isso aí ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. E te inscreve no canal também. Porque tem sempre conteúdo atualizado sobre tudo aqui. Principalmente focado no Grêmio. Tamo junto. Abraço. Falou. Fui.